E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra reagir, tente não ouvir os melhores memes, me desengraçados Hashtag 37 do canal do NG Memes, meus amigos Verdade, meus amigos, mais uma saga aí do NG Memes que vocês estavam pedindo bastante Tamo trazendo pra vocês, beleza? A gente tá fazendo live todos os dias lá na Animotv, lá às uma e meia da tarde Coloca a gente lá, eu acho que quando esse vídeo sair Eu acho que a gente já terminou Black Clover Então vamos iniciar outras coisas novas também Tamo assistindo Dragon Ball Super que tá na melhor fase O Eziro, mano, o cara tá sofrendo demais, mas tá topzera, abraço É isso aí, meus amigos, espero que vocês gostem Então sem mais delongas Lembrando que quem não deixar o like e se inscrever no canal O famoso Três Pernas vai te buscar hoje à meia-noite Esse vídeo foi editado juntamente com Jeffy Memes Passem no canal dele que vai estar na descrição do vídeo e também na tela final Mas antes de começar, eu tenho uma surpresa para vocês Está à procura do melhor aplicativo de séries, filmes e jogos de futebol totalmente grátis Para assistir diretamente no seu celular, computador ou TV Box Certamente que sim Então você acaba de encontrar aqui, que é o aplicativo YoCine Uma plataforma com milhares de conteúdos totalmente de graça Basta acessar o link na descrição Lembrando que o aplicativo é seguro e muito fácil de se usar Mas nós já vimos a senhora vindo aqui duas vezes E a terceira vez essa semana A senhora passa na assembleia, bate o ponto e sai Não, eu nunca fiz isso A senhora fez, nós temos gravado Não entendi foi nada Peraí Peraí Ave Maria O coração chegou a bater O barulho foi feito Tá comendo bosta Mas esse aqui é o Weber E com ele, isso aqui se transforma em um belíssimo instrumento Graças a Deus, meus pulmões são ótimos São ungidos, né E aí, ó Que maravilha Você vai levar esse balão Com o ar Por apenas 500 reais O que que um pinto falou pro outro? Pio Ele é esquizofrênico, é assim mesmo Fica tranquilo Eu não entendi, mas tô compreendendo Muita dor de meu vé Quantos países tem Angola? 36 Acertou, miserável Miserável, é um gênio São 8h40 da noite 8h50 da noite E galera, nós acabamos de chegar na Serra da Estrela Que tava muito, muito fino É mesmo, é? É Aí eu perdi mais o mesmo O monarque vai pra Alemanha Alemanha Poxa A 1h50 aí, pa? Pesa boia-vida Ai, meu Deus Somzinho Tá ligado? Sai! Sai! Os caras me estup... Esse queima Tem que ficar com o card retardado mesmo É, tá bom No lugar da pavergonha eu vou te honrar Quem mandou uma cara reggae? Quem mandou você parar? Tá aqui, velho Mary Jane Eu vou te honrar Eu levei Foi caia Eu vou te honrar Nessa, cara Pelo mundo - Des её Após 11h aqui, ó Deixa ele ver Alô? O miserável é um burro! Sou eu pra julgar. Cara, você tem uma tatuagem. Ele é esquizofrênico, é assim mesmo, fique tranquilo. Você também tem, cara. Não. Cara, o que a minha tatuagem diz? Legal, e a minha. Cara, e o que a minha diz? Legal. Duas horas depois. E o que a minha diz? Legal, legal. E a minha? Cara, e o que a minha diz? Legal. Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento. Nas Olimpíadas de 1990, Neto perdeu junto com a seleção. E depois de 1994, todos foram convidados pra Copa, menos o Neto. E adivinha, o Brasil foi campeão. Claro que seria, tirar o câncer do time? Eu ia fazer o quê? Meu Deus do céu, Berg. Ministério do cancelamento adverte, foi só uma piada. Se permanecer a lacração, o Felipe Neto deverá ser consultado. Ele meteu essa, mano. E aí, mulheres, olha esse corpo, olha essa tatuagem, olha esse braço. Pena que só homem pode desfrutar, porque eu sou uma raposinha selvagem. E tem maluquê, mano. Mas é da gente. Cara, pode passar aí, isso aí tá maneiro, mano. O coé, mano, é o maior cheirão de... Esse daqui é o meu amigo fingindo quieto. Mas não vai pra beijar! Promovido, soldado. Cinco anos se fingindo de homossexual pra chegar nesse momento e conseguir beijar sua melhor amiga no lugar certo, no momento certo. Você tá promovido! O maluco é bravo. Tá comendo bosta? Ah, bravo. Eu, particularmente, eu como de tudo. Eu não tenho frescura com nada. Eu gosto bastante de uma banana. Carne? Nossa! Eu amo uma linguiça. Eu amo. Legumes? Eu gosto de pepino. Hum! Então ele é. E é porque é nele. Agora, Giovanni. Rapaziada, só quem tem uma geladeira Electrolux em casa vai entender. Ah, é? É. Quando te passou a mina, fala pra você não ficar preocupado, porque ele é só um amigo. Mas passa dois dias e ela fala que vai sair com as amigas, mas na verdade tá indo no condomínio residencial dos vales, às 8h45 da noite, no rolê do Pedro, que você não foi chamado. E lá ela fica com o Pedro e todo mundo começa a tirar foto deles ficando. Duas horas depois... Você fica com uma fama de corno. Você é louco essa chamadeira Electrolux? Ele meteu essa, mano. Ah, tá bom. Quando o senhor tirar a camisa, as minas já debocham. Olha o filé de borboleta, parece a minhoca. Além de otaku, eu sou feio, sei que isso não importa. Me vou falar da minha orelha, sei que é cabo ouço. Eu chamo o Seger. Nossa. Não, não. Não, remédio é só coisa química, porcaria. Ah, só casinha. É, mas o remédio melhorou a vida de um amigo meu. O que ele tinha? Uma farmácia. Efeito do cinematográfico. Esta é a foto do RG. Esta é a foto da carteira de motorista. Esta é a foto do passaporte. E esta é a foto que Lucas apresentou para prestar o concurso para o INSS. Podes doido meu véio. Ai, Cristiano, você virou um bagulho, mano? Não, por quê? Olha essa pistolona aqui. Vem para a porra. Espera aqui, pagou 10 mil reais no gato. E quando foi olhar, era um cachorro. Mas é burro. Eu também acho, fio. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Isso aqui é cearense, boy Sinais de gangue que somente os membros mais perigosos fazem Sinais de gangue que somente os membros de gangue que somente os membros de gangue que somente Sinais de gangue que somente os membros 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 de gangue que Aqueles caras lá enrolando os outros lá, mano. É, coisando o balão e querendo vender por 500 contos, mano. Tá de brincadeira. O pior é que, mano, infelizmente tem gente que cai nessa e acaba comprando. E os caras ficam trilionários aí nas custas dos outros, mano. Nas custas de balão. Olha, mano, caraca, mano. Eu já ouvi falar até de feijão mágico lá. Tem feijão, se você comprar aqui, não sei o quê. Mano, muito engraçado. Aquele daqueles caras também da tatuagem lá, acho que eles pegam do Clinical. Tipo uma série lá que é bem engraçada lá. Acho que ele pegou dessa fala aí, mas foi engraçado também. Mas, mano, cê é louco. O cara também que pegou o cachorrinho lá falando que era Ciaris também foi engraçado também. Mas, mano, tá muito top, mano. Exatamente, meus amigos. Comentei pra gente o que você achou. Espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui. E gostou desse vídeo? Muito obrigada, gostou do celular. Pelo seu feedback. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau.